testemunha, ouvida, Caio Grilo também, policial e legislativo, corrobora as mesmas afirmações, exatamente dizendo que, além de tudo isso, faziam, durante todas essas agressões à democracia, ao Estado Democrático de Direito e ao Patrimônio Público, faziam lives. E aqui, presidente, é importante refletirmos o porquê, o porquê que criminosos que invadem a sede dos três poderes de forma violenta para tentar derrubar o governo democraticamente eleito, pedindo um golpe de Estado com intervenção militar, por que eles mesmos se filmam e colocam nas redes sociais? Por que tinham a certeza de que conseguiriam o golpe de Estado? Aqui, o sentimento de impunidade era tão grande que filmavam para depois poderem dizer que participaram do golpe de Estado, tinham a certeza de que haveria adesão das Forças Armadas e que a polícia não iria retirá-los da sede dos três poderes e acabaram se autoincriminando, filmando e postando, livremente, como nós vamos ver mais adiante. É essencial destacar que as narrativas das testemunhas resolvidas ratificaram o intuito comum e o ânimos, o dolo da atuação da ordem invasora e golpista direcionado à derrubada do governo empossado, à ruptura institucional com intervenção militar. Também foram registrados, registrada destruição nas áreas comuns do prédio do Senado, além do plenário, após a entrada dos invasores. A partir desse panorama, relineado pelas provas e pelos relatórios do interventor, pelas testemunhas, comprova-se, eu não tenho a menor dúvida, a entrada criminosa e golpista num prédio onde havia bloqueios em dinâmica de vandalismo e violência, com ações organizadas que se estenderam muito além do ingresso do edifício. E não houve recuo, mesmo diante de ordens de desocupação, porque o objetivo era claro, o objetivo era obter uma intervenção militar, conseguir o golpe de Estado e derrubar o governo democraticamente eleito. Nesse contexto, da presença, da absoluta certeza da materialidade de todos esses delitos imputados, dos crimes multitudinários, a participação, a coautoria de Aécio Lúcio Costa Pereira vem comprovada integralmente pela prova dos autos, presidente. O réu Aécio Lúcio Costa Pereira foi preso dentro do plenário do Senado Federal. Ele estava dentro do plenário do Senado Federal. Em seu interrogatório, perante a autoridade policial, informou que é morador de Diadema e já frequentava o quartel do Sudeste, no bairro do Ibirapuera, em São Paulo, pleiteando o quê? Já confessou. Pleiteando intervenção militar em conjunto com um grupo denominado Patriotas. O qual, esse grupo denominado Patriotas, organizou a vinda para Brasília em janeiro. Igualmente, o réu confessou ter acampado, chegando em Brasília, no quartel do Exército, à frente do quartel do Exército aqui em Brasília, e ter invadido a sede do Congresso Nacional e ingressado no plenário do Senado Federal. Eu transcrevo o seu depoimento no voto. Diz que fez uma doação de R$ 380,00 para o grupo Patriotas. Veja, presidente. É um grupo que já pleiteava a intervenção federal na frente do quartel em São Paulo, no Ibirapuera, no quartel, no comando do Sudeste. Se cotizou, fizeram doações, ele confessa que fez doação de R$ 380,00, para vir à Brasília fazer o quê? A mesma coisa. Pleitear a intervenção federal, tentar que o golpe fosse realizado.